Gratidão, para mim, sem dúvida, é um exercício da humildade, de reconhecer que sozinho a gente pode muito, muito pouco. Não acredito que nenhuma grande obra pode ser realizada por conta própria. O Mokotó é muito personificado pelo meu pai, por mim também. Mas eu tenho plena consciência de que não fosse por minha mãe, nem meu pai, nem eu, teríamos conseguido fazer o que fizemos ali. Quando o negócio começou com meu pai, lá em 73, minha mãe era quem sustentava a casa, ela costureira. Então ela varava noites para garantir que meu pai conseguisse se concentrar em fazer o negócio dar certo. E o começo, como sempre, muito difícil. Então minha mãe que segurou todas as pontas em casa. E dando suporte para o meu pai, que trabalhava ali no restaurante, que na época era um empório, 16 horas por dia. E daí quando eu assumo o negócio, depois de uma longa jornada ali dentro do Mokotó, eu assumo o controle da casa. Começando com pequenas reformas, depois com grandes reformas e, junto disso, grandes embates com meu pai. Minha mãe apaziguadora ali, dos ânimos, das duas cabeças. O personagem da Dona Maria de Lourdes, minha mãe, pouco citado, perto da importância que ela teve lá. E quando normalmente me comparam ao meu pai, eu percebo o quanto eu sou parecido com a minha mãe. Uma pessoa que pode receber o crédito de ter feito o Mokotó acontecer é a Dona Lourdes. Porque, se não fosse por ela, talvez eu estivesse fazendo qualquer outra coisa que não cozinhar. E certamente meu pai não teria passado nem dos primeiros momentos da casa. Nos primeiros difíceis momentos de abrir um negócio com pouquíssimo recurso, com pouquíssimo conhecimento. Então, Dona Lourdes, aí no céu, recebo o nosso muito, muito, muito obrigado. 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 Obrigado.